Oi, então eu vou falar hoje sobre um ingrediente que é muito utilizado em alguns tipos de creme, principalmente em beleza, crisimico e alguns outros que agora não me vem lembrando o que é, que é o petrolato, que é um creme benéfico e maléfico, por que? Eu vou mostrar esse creme aqui da Embeleze, ele é um ótimo creme, um dos cremes da Embeleze que eu mais gostei, porém ele tem esse danado desse petrolato com quase todos os produtos da Embeleze, por exemplo, o óleo de ojão, ele já não possui, né, esse ingrediente. Mas então, quais são os benefícios do petrolato? Ele hidrata e muito, muito mesmo, é meio que imediato, a hidratação do cabelo, a seducidade, né, aquela restauração, ele, como ele age? ele é mais ou menos parecido com o nosso Embeleze, tá? Ele forma uma película protetora, né, e ali ele vai, ele fica protegendo os fios. Só que conforme você utiliza esses produtos, assim, direto, sem dar um intervalo, né, pra quem usa aí toda semana, 3, 4 vezes na semana, né, a tendência é dar o ressecamento, porque essa película, ela começa a virar um ingrediente maléfico. ela começa a ficar tão envolvida no seu cabelo que ela impede aí das proteínas, né, entrarem nos fios e não vai adiantar você nutrir, hidratar, porque no próprio, até com o próprio creme que você esteja usando. Por exemplo, você tá usando esse daqui já há um tempão. E ele, de repente, parece que perdeu o efeito. Ah, gente, eu vejo muitas meninas comentando isso, mas eu não queria falar nada antes de vir aqui explicar. Vejo muitas meninas comentando, ah, o que eu tô usando e agora parece que não tá hidratando mais, parece que não tem jeito, meu cabelo tá ressecado e eu faço hidratação, faço isso, faço isso, faço, 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 faço e não parece que não tá legal. Então, é por causa desse ingredientezinho que você exagerou. Não é que o ingrediente seja, oh, meu Deus, para de usar. Não, porque ele é benéfico. Só que eu como tudo em excesso, vira um, né, um ingrediente maléfico. Então, usa com moderação. Não é pra deixar de usar, porque ele é bom pros cabelos. Mas, se ficar usando em excesso, ele vai impedir das proteínas, da hidratação, de tudo penetrar no seu cabelo e depositar lá, né, o que tem que depositar pro seu cabelo poder ficar bonito, desfrado. E, esses tipos da embeleze, tem alguns, alguns, componentes do preto lá, tá. Não é toda a linha da embeleze, pra não fazer isso, né, não é só se recuperar. O ideal é só olhar pra trás, de um jeito de comprar ele aqui atrás, de um pouco pronto. Porque, o óleo de o John, como eu falei, eu já verifiquei, ele não tem, tá. Porém, os três cremes que eu tenho, daqui da embeleze, tem o petro lá. É... Também tem, ó, é no shampoo, tá. Eu vi também no shampoo. Vou pegar ele aqui. Vou pegar esse aqui, broto de bambu. Então, no shampoo, nesse daqui, ele já não tem. Mas, eu já vi alguns shampoos dele que tinha, tá vendo? Esse já não tem. Então, é bom você dar uma olhada e evitar comprar muito produto com petro lá. Um tipo de máscara muito boa, por isso que eu sempre indico e falo em algumas pessoas, é... Ficam com raiva e acabam tentando algumas mentiras, né. Essas aqui, ó, a linha super inteira, ela não tem o ingrediente petrolato. Nenhuma linha, tá. Aqui da Sensate tem o petrolato. Por isso que eu gosto muito da marca. É... Essa mascarazinha aqui, ó, dá fios e pontas. Essa é com colagem, né. Que é muito bom pros cabelos, tá. Pode usar aí semanalmente, não tem petro lá. E a de aborandir. Essas duas não tem petrolato, então... Eu indico muito pra quem quer usar tantas Sensate quanto essas daqui. Ah, o da Divina Dama eu ainda não vi. Vou dar uma olhada aqui agora. Ai, meu bocadão. Ah, o da Divina Dama eu ainda não vi. Vou dar uma olhada aqui agora pra saber. Essa aqui tem o petrolato, tá. Logo aqui no começo. Tá. E... E o petrolato é como você estar evitando, não é deixar de usar. Como assim? Uma vez na semana já é o suficiente pra quem utiliza, né. Tem esses cremes. Não larguem eles, não. Equilibra. Usa uma vez por semana. Mas se você começar a sentir que não tá dando o mesmo efeito, né. Das primeiras aplicações, tem um intervalo até usar de novo. Essa é a dica pra poder aprender a usar aí ingredientes com petrolato. Tá bom, meninas? Esse é um vídeo que eu tô fazendo preocupada. Eu tô vendo muita gente reclamando aí do ressecamento e tá hidratando, tá fazendo tudo e o cabelo não tá resolvendo. Então dá uma olhada aí nos seus cremes de cabelo, shampoo, óleo de silicone, tudo que você tá passando. E vê se tem ou não tem o petrolato. Aí se tiver e você perceber que seu cabelo não tá sendo entretado do mesmo jeito, não tá legal, tá começando a ressecar. Você dá esse intervalo e utiliza um outro produto sem petrolato. Deixa pra usar o petrolato aí uma vez no mês ou duas vezes no mês, né. Até equilibrar de novo e você poder usar o quanto às vezes você quiser sem exageros, tá bom? Beijinhos! Essa é a minha dica, fica por aqui.